Santo, Santo, Santo é o Senhor, aleluia Adoro o Senhor, porque Jesus está abertando Você tem? Então é bom, aleluia Atenção, atenção, notícia urgente Acaba destruindo, encaradando na terra Milhares e milhares de pessoas O que está acontecendo? Outros dizem, foram tantos crentes Outros dizem que foram desconcordados Só se sabe que foi um ser bom E agora, o que será de nós? Atenção, atenção, notícia urgente Santo é bom, o que acontecerá na terra Não, não, não é a guerra Que já vemos por aí Não, não é a guerra Este é o meu demônio Atenção, atenção, notícia urgente Como muitos destiverem Desapercebidos Apoio os ouvidos Para a notícia que irá surgir Atenção, atenção, notícia Desapareceu As redes de meu dedo Vou te espirar A rádio não vai te falar Onde o teu dedo Onde o teu dedo aconteceu Onde o teu dedo Apareceu O que os vão dizer Vão até pensar Será que foi Onde o teu dedo Só então depois que você Desapareceu Onde o teu dedo Onde o teu dedo Que a igreja Onde o teu dedo Do rei O rei Jesus Foi o teu dedo Onde o teu dedo aconteceu Te espirou Põe 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 Te preparo Ele Onde o teu Põe 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 Nossa Deus do nome, esse nome apareceu Os dedos de meu Deus vão te criar Na água do meu Deus te salvar O meu Deus do céu, o meu Deus do céu aconteceu Mas eu te desaparei E muitos vão te ser, só a questão Seu o meu Deus do amor, te amei o meu Deus Seu o meu Deus do céu, o meu Deus do céu O meu Deus do céu, a igreja subiu A dor do meu Deus do céu Jesus, o meu Deus do céu aconteceu Te preparo, ó igreja Te amei o meu Deus do céu, o meu Deus do céu Te preparo, ó igreja marca A água do meu Deus do céu, o meu Deus do céu Jesus, o meu Deus do céu Que deve levar a sua igreja lá no céu E você está preparado, tá falando de Deus isso Para o que tens, para que ninguém tome a tua coroa Amém O Senhor Amém 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 Amém